Brasil, 1º de maio de 1917. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial atingem a nação. O operariado sobrevive numa situação precária. Os salários mal pagavam as despesas básicas. O desemprego era enorme. A exploração da mão de obra infantil e feminina era frequente. Mais da metade da mão de obra empregada era composta por crianças. Estas, esgotadas pelo cansaço, dormiam em cima das máquinas. Eram punidas e sofriam graves acidentes. No dia 9 de julho de 1917, o companheiro Luiz Martinez, de 21 anos, era sapateiro, foi vítima de uma bala fulminante que o levou ao óbito. No dia 10, houve o sepultamento aqui nesse cemitério do Araçá, nessa região aqui que a gente pode observar aqui. Provavelmente a cova tenha sido daqui pra lá, a terceira cova. Estava aqui cerca de mais ou menos 10 mil pessoas. Foi tão brutal a repressão na greve 17, que no dia seguinte, em 9, o Martinez foi assassinado. No dia 10, foram assassinados o Nicolau Salerno, na rua Augusta. E a Eduarda Binda, que já foi citado aqui pelo Del Roio, era uma menina, uma criança de 12 anos. Mas é o que hoje se considera, entre aspas, vítima de bala perdida. Mas a bala sempre tem um destino, não existe bala perdida. A bala sempre é apontada pra algumas pessoas e não pra outras. Cinco anos depois, os corpos foram retirados. A burguesia da época não perdoava, não dava trégua para os trabalhadores. Os corpos foram retirados, o corpo do Martinez também foi retirado daqui. E a ossada não se tem informe aonde foi. Não tem nenhuma informação aonde foi depositada a ossada. Hoje estamos aqui homenageando um companheiro, José Martinez, mas em nome dele, os milhões de trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo, e aqui no Brasil também, que tomaram, lutaram e continuam lutando em defesa dos direitos da classe trabalhadora brasileira e da classe trabalhadora em todo o mundo. Por isso, a Fundação Perseu Abramo está aqui participando conjuntamente com a CUT, com o Partido dos Trabalhadores, dessa bonita homenagem àqueles que lutam em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Eu acho que a grande homenagem que a CUT faz ao Martinez, ao quem escreveu o livro, professor Del Roio, todas as organizações que estão aqui, é a luta. É a continuidade da luta de 100 anos atrás. Uma atividade dessa faz com que a nossa consciência melhore, ao relembrar a nossa própria história. Uma derra, senhores, a internacional! Amém.